Deixa eu chamar aqui já ao vivo a Kelly Martins, que é jornalista da TVC, afiliada da TV Cultura em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Tudo bem, Kelly? Prazer te receber aqui no nosso programa, no Mais Notícias. Bem-vinda. Como é que está a situação aí no Mato Grosso do Sul? Olá, Luiz Fernando. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a programação aí em Cuiabá. A situação aqui em Mato Grosso do Sul, ela também é bem caótica, conforme você estava falando aí em Mato Grosso. Aqui em Mato Grosso do Sul também nós já não temos mais leitos, já estão faltando medicamentos, estão faltando insumos também. Nós chegamos à marca de 2.202 mil infectados pelo coronavírus no estado. Essa nossa média móvel, ela vem aumentando, né? Por dia média está em 1.083 casos. Temos aí um triste dado também em relação a mortes. Mais de 3.800 pessoas perderam a vida durante a pandemia e só neste domingo, ontem, foram confirmados 1.043 novos casos de coronavírus. Essa tem sido então a nossa média por dia aqui no estado, que também está acompanhada com um alto número de mortes, que é de 487 pessoas no mês de março. Ontem, 27 pacientes morreram vítimas da Covid-19. O secretário de saúde... Isso, no estado todo. Certo. Exatamente. E é uma média alta, né? Na verdade, eu vi até a Geisiane falando, né? De 50 pessoas morreram por dia aí em Mato Grosso. Aqui, nós chegamos ao ponto de 42, 42 pessoas que morreram em 24 horas. Ontem, foram 27. E nós devemos aí superar já a marca de dezembro, que foi a maior média, né? Que foram mais de 580 pessoas que morreram. Então, o secretário-geral do estado, secretário de saúde, ele disse que nós, em uma entrevista, que nós devemos... Oi? Travou? ...e março deve ser o mês, o pior mês do pico da pandemia aqui em Mato Grosso do Sul. Ele também disse, em uma entrevista, nesse final de semana... Oi? Só repete pra gente o que falou o secretário. Que hora que você foi falar o que o secretário disse, travou a plataforma aqui e a gente acabou não ouvindo. Só repete o que o secretário falou. Ah, entendi. Tá bom. O secretário, ele disse que nós vamos superar a média móvel de mortes que foi registrada no mês de dezembro. Mais de 580 pessoas morreram. Foi o maior mês com maior índice de mortes. Nós já estamos chegando a 500. Então, ele acredita que até o final de março, pela média móvel diária, nós vamos superar aí o que foi registrado em dezembro, que foi a maior média. Nós estamos, infelizmente, caminhando pra isso. Aqui, em média, 42, 40 pessoas morrem por dia no estado de covid-19. Fala-se em lockdown aí, porque aqui hoje o Sindicato dos Médicos emitiu uma nota sugerindo ao governo um lockdown geral, um lockdown em todo o estado, pra conter, não só na capital, mas em todo o estado, pra conter o avanço da doença. Nós estamos numa média, teve dias aqui de 72 mortes, 76 mortes nós tivemos já esse mês. Realmente, esse cenário que você coloca aí para o mês de março, deve também se confirmar aqui em Mato Grosso. Fala-se em lockdown por aí? Aqui não, Luiz Fernando. Aqui o que acontece é apenas em Campo Grande, que já está na bandeira cinza, é a única cidade na bandeira cinza que é considerada de grau extrema da doença. Lá, o prefeito, ele antecipou quatro feriados a partir de hoje até o dia 28, como tem ocorrido em vários outros estados, e apenas em Campo Grande está acontecendo esse feriadão que eles não estão chamando de lockdown, né? E também não há nenhum tipo de conversa com o governo do estado e os municípios sobre uma possibilidade de se estender isso para os outros municípios, pelo menos até este momento. Dos 70 municípios aqui de Mato Grosso do Sul, 44 já estão na bandeira vermelha da doença, que significa também um alto índice aí de Covid-19, de número de infectados. E, por enquanto, esses municípios seguem uma determinação do governo do estado e o governo do estado, que foi decretada na semana passada, que é quanto ao toque de recolher. Aqui, a partir das oito horas da noite até as cinco horas da manhã, em todos os municípios, foi aí decretado o toque de recolher. Há uma exceção do final de semana, aos domingos, que começa a partir das quatro horas da tarde. São dois momentos que nós temos. Nós temos um toque de recolher que começa às quatro horas da tarde e outro que começa às oito da noite. Então, quatro horas da tarde fecham aqueles serviços não considerados essenciais. Bares, restaurantes, algum tipo de mercado, alguma situação nesses sentidos que não são essenciais. Aí, os essenciais, eles podem ficar até oito da noite, que são os postos de combustíveis, as igrejas também foram consideradas essenciais aqui em Mato Grosso do Sul, e também algumas unidades, postos de saúde que estão ampliando o atendimento justamente para atender os casos de covid e de dengue, que também está crescendo em nosso estado. A partir das oito horas da noite, então, só funciona uma situação de urgência e emergência, que são, que é a segurança pública, né, que é o setor da saúde em relação aos hospitais. Essa tem sido as medidas iniciais aqui no estado. Então, apenas Campo Grande que está aí passando por este feriadão. Kelly Martins, muito obrigado pela sua participação. Um abraço aos irmãos da TVC, filiado da TV Cultura em Três Lagoas aí. E conte com a gente também, né, sempre que precisar de informações, estamos à disposição por aqui, tá bom? Obrigado. Certo. Só chamar também, se vocês precisarem.